Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Fox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui começando uma minissérie, eu acredito que isso vai ser uma minissérie de um ou dois ou três episódios, deve ser uma coisa rápida, isso aqui é um mapa no Minecraft que eu achei muito interessante e eu fiquei com vontade de jogar, tá ligado? Fiquei com muita vontade de jogar quando eu vi ele pela primeira vez, deixa eu só tirar uma partícula aqui, ih! Beleza, eu fiquei com muita vontade de jogar ele a primeira vez e eu tô trazendo pra vocês agora, ele chama Headstone Predictile, alguma coisa assim cara, é... o que que ele consiste, né? Basicamente, isso aqui é um circuito de Headstone gigante e no final dele, lá no fundão lá, é uma porta, entendeu? E basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa Headstone chegar até a porta e abrir a porta, é simples, tá ligado? Mais ou menos simples, né? Durante o caminho a gente vai achar esses blocos de lã azul e nesse bloco de lã azul, pra eu ter certeza que eu tô no caminho certo, a Headstone tem que tá ligada, ou seja, se não tá ligada essa Headstone aqui, é que eu não fiz o que eu tenho que fazer ainda. Então a gente vai ter que ir trabalhando nos circuitos de Headstone até conseguir abrir a porta. Parece que tem uma coisa nova aqui que eu não, realmente não conhecia, eu não sei, é Minecraft Vanilla, né? Eu realmente não conhecia, parece que quando você joga um Repeater no... tipo assim, um sinal de Headstone pela lateral do Repeater, cara, ele meio que trava o sinal conforme o último, entendeu? Que nem aqui, ó, ele não muda Headstone, tá ligado? Ele simplesmente tá travado o sinal. Pra eu mudar eu tenho que simplesmente desligar esse sinal aqui, ó, que é a mesma coisa aqui, então eu consigo desligar esse cara aqui, ó, aí eu consigo desligar aquele lá. Se esse cara tiver desligado, ele mantém desligado, tá vendo? Se esse cara tiver ligado, ele mantém ligado, entendeu? Então ele trava o sinal conforme o último, então a gente tem que ir fazendo os esquemas aqui pra destravar isso aqui, pro sinal chegar até aqui. Aqui foi fácil, ó, esse aqui fica ligado, esse aqui desliga, bléu, deu certo, se eu desligar esse aqui, deu ruim, não, esse aqui fica ligado. Simples, simples, simples. Agora vamos começar, né? Esse aqui eu acho que é meio que o tutorial só, entendeu? Meio basicão. Bom, agora começa, tá? Pra esse sinal passar pra cá, que é provavelmente pra onde eu tenho que ir, ele vai ligar esse bloco, vai pra cá, tal, 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 vai descer aqui, vai ligar... Ih, caraca, velho, vai começar a ficar mais complicado, tá ligado? Um pouquinho mais complicado, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é desligar esse sinal aqui. Ele tá vindo numa tocha Headstone, você tem que ligar esse cara aqui, show. Beleza, eu liguei esse cara aqui, o sinal passou, só que ele não tá subindo. Por quê? Por o quê? Por o quê? Não, eu tenho que fazer esse cara desligar, pra fazer esse cara desligar, eu tenho que fazer esse cara desligar. Pra fazer esse cara desligar, eu tenho que fazer esse cara desligar, eu tenho que fazer esse cara desligar. Eu tenho que fazer esse cara desligar. Ué, eu tenho que acender ele de novo. Não. Por que esse cara não tá recuando? Esse cara deveria recuar. Não, tem um sinal aqui ainda Ué, 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 ué Ué Esse aqui liga De qualquer forma, meio que tanto faz Mas por que não tá indo? O que acontece? Quando passa esse cara aqui, esse cara vai voltar Ele vai passar o sinal daqui pra cá Estranho Eu já comecei empacando, já, é isso mesmo? Já comecei empacando Não, acredito que esse cara aqui, na hora que esse cara recua Ué Ah É, eu tenho que ficar pulsando esse cara aqui Simplesmente só pra ele dar os sinais Aí cai a quantidade suficiente aqui pra ele ligar Ah, passou, tá vendo? Ih, mano, passou, olha lá, rapaz Passou o sinal, nem entendi como Mas basicamente, galera, é o seguinte, ó Toda vez que eu pulso esse cara aqui, ó Ele dá um pulso Toda vez que dá um pulso Esse sinal que tá destravado vai vir pra cá Passar ali dentro Chegar ali e dar um pulso nesse cara aqui Esse cara aqui joga um item O item cai Dentro desse baú Esse baú ativa esse cara aqui Que vem o sinal pra cá Eu devia ter olhado melhor o sistema antes Pra entender que era um pulso Mas quando eu descobri que era um pulso Eu já tinha meio que desativado o sistema Entendido, então passou Legal Esse cara aqui vem aqui Isso aqui é um end gate End, não, or gate End, não Quando eu tenho os dois sinais Ele vai dar o sinal Vai dar o sinal aqui Ele vai dar o sinal pra esse E pra esse Isso aqui Caraca, rapaz Pra onde que eu tenho que ir? Eu tenho que inicialmente destravar esse cara aqui Eu tenho que desligar esse cara aqui Então eu destravo esse cara aqui Eu ligo esse cara aqui Tá, na verdade o bom é o trabalho ligado, né? Destravo ali e ligo ali Então, nossa Tem que fazer o sinal vir aqui Enquanto ele tá andando Eu tenho que mudar os bagulhos Aí vai cair um negócio aqui Aí vai ativar esse cara aqui E vai pra lá Beleza Então, basicamente Aqui tá a chave do negócio Eu tenho que dar um jeito Do sinal passar Se eu apertar esse cara aqui Vai desligar O sinal vai vir pra cá Esse sinal vai vir pra cá E pra cá Ele vai ligar esse sistema E vai vir o sinal aqui E vai desligar ele Não, ele vai ligar os dois Liga aqui Ele vai mandar o sinal pra cá Vai passar pra cá Daqui ele vem pra cá Pra cá, pra cá Hum Eu acho que é pra dar tempo De fazer Então a gente liga aqui Tá indo o sinal Hum, entendi Basicamente Eu tenho que apertar o botão Vim correndo E puxar a alavanca Aperto o botão Vim correndo Eu caguei já Não deu De novo Caraca, mano É mais complicado do que parece mesmo Aqui Aqui Deu Joguei o item Passou Aê, rapaz Aí, rapaz Aí, rapaz Deu certo, mano Deu certo, rapaz Beleza Agora vai Mais um Tá, passamos aqui Tá, beleza Ah, agora Eu tenho que fazer ele passar aqui Isso aqui é fácil, hein Isso aqui é fácil, hein Tá, se eu ligar Esse cara aqui Ele desliga Aquele cara ali Piada, né Isso aqui foi uma piada, né Esperava mais Esse ponto aqui, tá Agora começa A desgraça Olha só Olha o tamanho do circuito Tá vendo Olha o tamanho do circuito Pra abrir essa porta Essa porta aqui Só essa É só aquilo ali Entendeu? Só Só Deixa eu ver aqui Tá Nossa Tem dois sinais aqui Esse cara tá passando Primeiro tem que desligar esse Que vem daqui Que vem daqui Ele vem daqui Daqui de lá Ixi, velho Ixi, velho Agora o bagulho Começa a ficar louco, mano Caraca Ixi Tem coisa daqui Pra lá Pra lá Tá Hum Tá Quando eu entrar com esse sinal aqui Que começa lá Ele vai vir pra cá Vai vir pra cá E vai desligar esses caras aqui Vai bagunçar tudo Esse negócio aqui Vai Destravar isso aqui Hum Tá São dois sistemas, galera Primeiro eu tenho que desligar essa tocha aqui Depois eu tenho que desligar esses repeaters aqui Mas o sinal que vem dos dois É mais ou menos o mesmo Tá ligado? E pra gente continuar daqui pra cá Eu tenho que destravar esse cara aqui E esse cara aqui E pra destravar esse cara aqui Provavelmente Esse aqui tá ligado Então, cara Eu vou ter que desligar esse E esse Entendeu? Desligando esse Tá Só que eu acho que talvez Eu tenho que pegar esse primeiro Beleza Desliga esse aqui Esse aqui desliga Passa Esse aqui tá beleza Tá passando Esse cara aqui Eu desligo Passa Tá Deixa eu Vou ter que focar em um lado Vai Tá Esse cara aqui Eu vou ligar Vai abrir Vem aqui pro sinal Vai derrubar os A galinha dos ovos ali Vai passar aqui Vai passar aqui o sinal Vai dar um sinal pra cá Derrubar o negócio aqui Vai passar o sinal pra cá Que vai ligar isso aqui Primeiramente eu tenho que desligar Esse cara aqui Tá Então pra desligar esse cara aqui Simplesmente Eu desligo aqui Ele vai desligar E vai desligar esse sinal aqui Que vai pra algum lugar também Que vem pra cá Que desliga esse cara Caraca mano Tô ficando doido Mas tá bom Isso aqui eu tenho que fazer Tá Vamos apertar Vamos fazer um pedágio cada vez Senão eu vou me confundir Liga esse cara aqui Vai vir aqui Vai subir Libera a galinha Joga dois itens Liga aqui Liberado aqui Vem pra cá Esse sinal vai pra lá também Vem pra cá Vem aqui Show Beleza Chegou aqui Agora eu tenho que liberar esse cara aqui Desligar esse cara aqui Show Passou Passou Só que desligando esse cara aqui Eu ligo esse cara aqui Eu tenho que desligar esse cara aqui Esse cara aqui Eu tenho que desligar esse cara aqui Que tá travado por aqui Caraca véi Que tá travado por esse cara aqui Esse cara aqui Eu tenho que destravar esse cara Esse cara aqui Eu tenho que destravar Mas ele tá travado também Ele tá travado aqui Eu tenho que destravar esse cara aqui também Pronto Aí destrava esse Que destrava esse E esse aqui Destrava esse, que destrava esse Destrava ali, que destrava esse cara aqui Que foi, passou o sinal, show Tá travado aqui Caraca, velho Ai, 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 ai Ai, 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 nossa, velho Quando chegar o negócio aqui vai ser doido Nu, 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 nu Tá, beleza Deixa eu fazer aqui, esse aqui destrava aqui Destrava aqui, não Nossa, pera aí, tá aqui pra cá Tá vindo pra cá, eu tenho que destravar Destrava esse, destrava esse Destrava Eu sei que eu tenho que destravar, né Então, destrava esse Destrava esse, que destrava esse Que destrava esse, destravou Mexeu tudo o negócio ali Tá, ligou esse cara aqui Esse cara mexeu pra cá Ativou esse pistão, que esticou Mexeu pra cá, ativou esse pistão Que esticou e mexeu esse pistão aqui Que esticou, mexeu esse cara pra cima Que esticou, mexeu tudo pra cima Que ativou aquele cara ali Que ativou esse cara aqui Que ativou esse Que ativou esse Que ativou esse cara aqui Legal, esse cara aqui veio pra cá Aqui ele tá desativando a tocha Que tá ativando esse cara aqui Que tava desativando Que passou o sinal pra cá Caraca, velho Tá aqui o sinal Tá Esse sinal Eu tenho que destravar ele Vindo aqui Que vem daqui E tal Que vem daqui Pá, pá Que vem daqui Que Ligar esse cara aqui Na hora que passar o carrinho Ih É por tempo Vai Tem que contar Um Dois Três Quatro Tá É quando faz o curvinho ali Mais ou menos Ali, ó Aê, rapaz Foi Mandou Ligou Foi Ligou Foi Desligou Passou Ufa Chegamos aqui Caraca, mano O bagulho que vai Desliga Liga, desliga Liga, desliga Esse cara aqui Eu tenho que ativar esse cara aqui Que vai ativar esse cara aqui Que vai ativar Tá Tem que ativar esse cara aqui mesmo Ah, o sinal vai vir daqui Que tava aqui Pra cá Passou pra cá Ligou aqui Ligou esse cara aqui Continuou Tá vindo aqui Show Beleza Liga esse cara aqui também Aqui Desliga esse cara aqui Continua Tu, 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 tu Abriu É, não vai ser minissérie não Já abri Abri Ha, ha Mano Que bagulho Confuso, velho Que bagulho Confuso, velho Da hora, mano Da hora mexer com redstone assim Legal Quem criou esse mapa aqui Bacana Bacana, cara Mandou muito bem Deixa eu ver aqui O que que fala o final do mapa Vou passar uma coisa aqui É O que que eu tenho que fazer com isso aqui Vou ver um repeater E uma redstone É Ganhei um repeater e uma redstone Parabéns pra mim É Mas galera É isso aqui Eu achei que daria mais de um vídeo Esse mapa aqui Na verdade Pelo que eu sei Tem um outro mapa desse aqui também Então Talvez eu traga pra vocês Se você quer um mapa desse aqui Explicando Que na verdade Eu não expliquei nada Né, mano Eu meio que Aqui, aqui, ali Vai, vai pra lá E pra cá E vai, e lá E que Ficou tudo doido o vídeo E Mano Não consegui chegar no final Mas se você gostou Se você entendeu Se você quer outro vídeo desse Se você quer deixar nos comentários Não esquece aí De dar aquele like Que, velho Curte esse mapa aqui Se tiver a continuação dele Eu vou trazer E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Não esquece o like Valeu, falou E Fui